Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente trouxe uma das empresas mais comentadas e pedidas por vocês, que é a CEMIG. Então trouxemos a Carolina Sena, representante da CEMIG, para conversar conosco. Ninguém melhor do que ela para explicar o que é a CEMIG, qual é a transformação que ela passou nos últimos anos e para onde ela está caminhando. Primeiramente, obrigado Carolina por estar aqui conosco. É uma honra recebê-la mais uma vez aqui nos canais da Suno. E também gostaria de pedir para você se apresentar para o público que muitas vezes não te conhece, não sabe qual é a sua trajetória, quanto tempo está na empresa. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui presente falando com a Suno, com os investidores, seguidores de vocês. É sempre muito gratificante para nós da CEMIG. E contando um pouquinho da minha trajetória, eu tenho 15 anos de CEMIG, entrei no concurso público, a CEMIG é ingressão para a gente poder trabalhar via concurso. Então, entrei há 15 anos atrás na área de controladoria e depois passei por um tempo na área de relações com investidores. Voltei para a controladoria e voltei novamente para a área de relações com investidores. Então, assim, já tem um tempinho que eu já trabalho na companhia, mas é sempre muito gratificante trabalhar na área de relações com investidores. É muito importante porque a gente tem que entender de todo o negócio da companhia. Estamos muito felizes de poder falar um pouquinho da CEMIG para vocês no dia de hoje. Ótimo, acho que para começar, seria muito interessante você introduzir e falar um pouquinho sobre o que é a CEMIG. Porque muitas vezes a pessoa é nova na Bolsa, está começando, não conhece todas as empresas. Muitas vezes também não sabia nem que a CEMIG era listada, que era possível investir na CEMIG. Gostaria de entender qual o seu modelo de negócio, principalmente falar sobre qual que é a vantagem que uma empresa integrada tem. Ou seja, uma empresa que opera tanto geração, transmissão e distribuição tem em relação às demais do setor elétrico. Isso mesmo, João. Vou mostrar um slide aqui para contextualizar melhor, mas como você colocou, a CEMIG é uma empresa integrada. Então, nós atuamos em todos os segmentos de energia elétrica, seja na distribuição, transmissão, comercialização e geração. E a CEMIG é um grupo integrado também, com participações em outras empresas, igual a GASMIG. A GASMIG faz parte do grupo CEMIG. Então, esse aqui é um mapa de atuação. É importante porque dentro desse mapa a gente consegue explicar um pouco melhor. Então, a CEMIG é uma empresa estatal, onde o acionista majoritário é o estado de Minas Gerais. E nós estamos listados em três bolsas. A B3, a Bolsa de Nova Iorque e a Bolsa de Madri. A nossa sede fica dentro do estado de Minas Gerais, onde a gente também, destacado aqui no verde claro, temos a concessão do segmento de distribuição. Então, a concessão de distribuição é no estado de Minas Gerais. Porém, a gente tem atuação praticamente em todos os estados do Brasil. Quando a gente olha a atividade nossa de comercialização, a gente está presente na maior parte dos estados. Então, a gente tem dentro de Minas Gerais a concessão de distribuição de energia elétrica. Temos a concessão também de distribuição de gás via GASMIG. Temos linhas de transmissões. E temos a maior parte das nossas usinas, que a gente tem 100% da concessão de geração de energia. Além disso, nós temos participação em outras usinas, no Pará, em Roraima, que é Belo Monte e Santo Antônio. E também via a empresa privada Taesa, na qual a gente também tem participação, fazemos parte do bloco de controle. Nós também temos participação em transmissão via Taesa em vários outros estados. E temos alguns parques eólicos no Ceará. Então, a CEMIC, como você colocou, é um grupo integrado. Somos líder na geração de clientes livres de comercialização de energia. Somos a maior comercializadora do país, onde a gente vende não só a nossa geração própria, como a energia que nós compramos de terceira. Isso é muito interessante, porque nossos clientes estão alocados no Brasil inteiro. E, como eu comentei, temos a concessão de distribuição no estado de Minas Gerais. Somos o quarto maior grupo transmissor. Sexto maior grupo gerador. Então, acho que esse mapa é importante, porque todo mundo consegue ver onde a CEMIC atua no Brasil. Pegando o primeiro segmento de todo esse contexto, que é o segmento de geração, eu queria entender um pouquinho melhor sobre quais são as vantagens e as desvantagens de se operar essas hidrelétricas, que a CEMIC tem uma forte expertise. Contextualizando um pouquinho, nós, como você colocou, nós temos algumas usinas que fazem parte do nosso portfólio e que a gente tem gestão 100% desse ativo. Então, a vantagem de você ter uma energia vinda de usinas hidráulicas é que é uma energia limpa. Isso é muito importante. Hoje, todo mundo tem se falado sobre ISD. O que seria isso? São as boas práticas de governança, meio ambiente social. Isso cada dia mais tem um peso importante. Vários fundos de investimentos hoje só alocam seus recursos em empresas, que se enquadram dentro dos parâmetros de ISD. E a CEMIC é líder. Nós estamos com vários índices de Dow Jones há mais de 15 anos, fazendo parte desse grupo de empresas que tem energia 100% renovável. E a vantagem, então, de ser uma energia hidráulica, como você colocou, ela tem um prazo de concessão. A CEMIC, assim como outras empresas, a gente não detém a usina, a gente detém um período de concessão. E essas usinas, você opera ela até o final da concessão, onde no final dessa concessão, você poderia ou poderá renovar por mais 30 anos, dependendo da norma vigente naquele momento. Tem seus desafios, ano passado todo mundo acompanhou, a hidrologia foi ruim no Brasil como um todo até setembro. E toda vez que a gente tem épocas de hidrologia ruim, toda a geração hidráulica sofre um ajuste, em função de você ter menor quantidade de água nos reservatórios, que traduzindo, quando você tem menor quantidade de água nos reservatórios, a sua capacidade de transformar a água em energia elétrica se reduz. Então, existe um fator de ajuste para toda geração hidráulica, que chama GSF, conhecido, né? E que ele aplica às usinas. Então, ano passado foi um ano desafiador, em função desse ajuste, mas como nós, aquilo que eu coloquei lá no começo, como nós também compramos energia de terceiros e revendemos, esse é um diferencial da CEMIC. Quando a gente olha o portfólio que a gente fala de geração, a gente tem a geração própria e o que eu compro e revendo. Então, a gente consegue trabalhar o nosso portfólio de energia para poder atender os clientes, trazer maior resultado para os nossos acionistas. E vocês, ainda tocando no assunto de geração, vocês pensam em crescer esse segmento dentro do portfólio total da empresa? E além disso, vocês pensam em diversificar para outros tipos de matrizes, seja solar, seja eólica, entre outras? Nós temos sim, né? Inclusive, a gente tem um programa robusto de crescimento de investimento. Recentemente, anunciamos duas fazendas solares, que é Boa Esperança e Jusante, que serão construídas no estado de Minas Gerais. E a ideia da CEMIC é diversificar e crescer em solar e eólica. Hoje, para crescer no Brasil em usinas hidráulicas, é bem complexo, porque as concessões são ofertadas pelo governo federal. Construir uma nova usina requer um desafio muito grande ambiental. As licenças estão cada vez mais difíceis, porque onde que a gente tem oportunidade de crescimento de usinas hidráulicas? É na Amazônia, regiões complexas, né? De áreas, com várias áreas protegidas em função de áreas de reservas indígenas. Então, assim, crescer hoje a oportunidade no Brasil maior é solar e eólica. E solar, Minas Gerais é o estado com maior irradiação solar do Brasil, né? Então, a oportunidade é muito grande de crescer em solar. Temos um desafio, que é a questão do preço das placas solares, que, em função da pandemia e do câmbio, subiram muito de preço. Quem detém o fornecimento das placas solares é a China, né? E aí, todo mundo acompanhou desafios de fretes, dólar, enfim. Então, o custo da implantação subiu bastante. Mas, mesmo assim, a CEMIG acompanha essas oportunidades. E nós anunciamos, então, duas novas fazendas. São em terrenos próprios da CEMIG, muito próximas às usinas hidráulicas que nós já temos. Então, o custo de conexão para colocar, energizar, que é colocar essa energia gerada no sistema, já muito baixo, porque a gente já tem uma subestação. Então, a gente está usando essas oportunidades que nós temos para crescer em solar. Agora, a eólica, né? Como eu comentei, nós temos duas fazendas eólicas no Nordeste. É onde nós temos os melhores ventos no Brasil. É na região Nordeste. E nós estamos, sim, acompanhando uma oportunidade de crescimento nessa área também. Trocando um pouco desse segmento, saindo da geração e entrando em distribuição, e até para quem está assistindo esse vídeo e não conhece a CEMIG, a CEMIG, para vocês terem uma ideia, ela é a companhia com a maior concessão de distribuição de todo o país em número de clientes. Ou seja, uma a cada dez pessoas do Brasil são atendidas pela CEMIG. 10% da população brasileira é atendida pela CEMIG. E aí, nesse sentido, eu queria entender um pouquinho melhor sobre como vocês veem essa questão de operar em Minas Gerais, quais são as vantagens de se operar no estado de Minas Gerais, e quais são as perspectivas desse segmento quando a gente pega um prazo um pouquinho mais longo. Então, como você colocou, nós temos o maior número de clientes do Brasil. O nosso estado de Minas Gerais, a gente fala muito para os investidores, ele tem o tamanho da França e do Texas. Então, o desafio é gerir um estado com uma proporção geográfica muito grande. Então, é um estado, como comentei, do tamanho de um país da França e de um estado também muito grande nos Estados Unidos, que é o Texas. Como que funciona também? O segmento de distribuição é uma concessão. Então, em 2015, é interessante falar que em 2015 nós renovamos a nossa concessão por mais 30 anos. Então, até 2045, a concessão de distribuição do estado de Minas pertence à CEMIG. E os desafios que a gente tem, ao mesmo tempo, são oportunidades. Por ser um estado grande, com muitas áreas rurais, há uma oportunidade muito grande de crescimento, de indústrias vindo para dentro do estado, que requerem investimentos. Então, a CEMIG está com um investimento extremamente robusto dentro do estado de Minas Gerais. Vamos trocar 30 mil quilômetros de linha monofásica por trifásica. Aquele produtor rural que hoje não consegue ter uma ordenhadeira mecânica, ele vai poder crescer em termos de oferta de leite, porque ele vai poder investir no seu negócio. Então, nós estamos trocando aí 30 mil quilômetros de linha monofásica por trifásica. Já inauguramos esse ano e ainda temos projetos de inaugurar várias novas subestações, permitindo o crescimento do estado também. Então, ao mesmo tempo que você tem o desafio de ter um estado muito grande, com as populações não tão concentradas em grandes centros urbanos, está muito espalhado, você tem oportunidade de crescimento. E aí a gestão de uma atividade de distribuição, que é fornecer uma energia com qualidade, está dentro dos indicadores da ANEL, que é a agência de regulação. Isso é muito importante para você evitar penalidades como multa. Então, esse ano, para você ter uma ideia, nós conseguimos ter o melhor indicador de qualidade da história da CEMIG. Isso reflete tanto em redução de custo para a companhia, como uma melhor energia, um melhor serviço prestado pelo consumidor. Então, ao mesmo tempo que tem os desafios, como eu coloquei, tem as oportunidades. E nós estamos investindo para crescer dentro do segmento de distribuição no estado de Minas Gerais, onde eu sou remunerada por esses investimentos, uma remuneração garantida, que é o WOC do segmento de distribuição para a concessão de Minas Gerais. Eu acho que é uma boa vantagem operar Minas Gerais. Desde a época da política de café com leite, Minas Gerais já estava no centro do país, continua sendo um dos estados com maior PIB de todo o hemisfério sul, na América Latina principalmente. E aí, com isso, você tem índices de inadimplência, entre outros pontos, como uma certa vantagem, eu vejo até. É muito mais fácil operar, por exemplo, no Minas Gerais do que no Rio de Janeiro. A gente vê a dificuldade que a light tem lá, né? É mais tranquilo operar, mas também a gente, com certeza, principalmente na questão de inadimplência, mas a gente também investe constantemente nesse tipo de investimentos mesmo, para garantir um melhor retorno para a companhia. Então, por exemplo, te dando um exemplo, nós estamos trocando vários medidores com medidores inteligentes. Com isso, eu ganho agilidade e evito a questão tanto de inadimplência como de cortes. Estamos investindo na arrecadação, né? Então, por exemplo, uma atuação muito importante da Semig é o consumidor está inadimplente. Ao invés de eu mandar um eletricista para cortar, para depois ele ter que me ligar, pedir para religar, ter esses custos, o próprio eletricista já vai com a maquininha, ele já dá para o cliente a opção de quitar a sua dívida com a Semig, pagar a conta de luz via Pix, via cartão de crédito, de forma que a gente traz agilidade. E aí, com isso, a nossa arrecadação, João, chegou a praticamente 100%. Nós atingimos 99% agora em junho de arrecadação com o crescimento exponencial do Pix, né? O Pix veio aí para ajudar as distribuidoras e ele tem um papel muito importante na Semig. E para combater a inadimplência e a questão, né? Vamos falar do famoso gato, né? Que é as perdas que a gente chama não técnicas. A gente está investindo em cortes, medidores inteligentes, né? Cobranças mais eficientes e estamos dentro da cobertura regulatória. O que é que isso é muito importante para o investidor entender, né? A ANEL, explicando um pouquinho para todo mundo ficar na mesma página, a ANEL, ela dá uma cobertura tarifária para perdas. Seja as perdas técnicas, que são aquelas perdas naturais, né? Quando a energia passa pelo cabo, ela tem uma perda natural. E as perdas não técnicas, mais conhecida como o famoso gato. Então, a gente tem uma cobertura dentro da tarifa, né? Isso todas as distribuidoras do Brasil, ela analisa o mercado e ela te dá uma cobertura. Quando você está com as perdas totais acima do limite regulatório, você não recebe isso na tarifa e a despesa. Então, o investidor, né? No nosso caso, ele deixa de receber uma parte do dividendo se eu estiver performando acima do regulatório. Quando você está enquadrado, ele deixa de perder esse recurso. E a distribuidora também, né? Então, a CEMIG está enquadrada dentro da cobertura regulatória. Então, isso é muito importante para vocês terem uma ideia. Alguns anos atrás, nós não estávamos enquadrados e isso representava em torno de 160 milhões por ano de despesa, né? Então, foi uma atuação que começou a ocorrer na companhia. Mudanças, investimentos, né? Que tem transformado o resultado da CEMIG de uma forma tão surpreendente, enquadrando nos índices regulatórios. E, enfim, como o João colocou, né? Nós temos sido uma empresa muito demandada pelo mercado e reconhecida pela nossa atuação, pela essa mudança de gestão, que tem trazido resultados tão surpreendentes. Ótimo. Pegando o último segmento que falta, dos grandes segmentos, que é a transmissão, até o pessoal corriqueiramente chama que é o filé mignon do setor de energia elétrica, porque ele acaba tendo uma previsibilidade muito grande, é remunerado pela disponibilidade, ele tem também uma receita recorrente, então o pessoal gosta bastante, tá? E tem muitas empresas que vêm crescendo nesse segmento, segmento de transmissão. Eu queria entender qual que é a visão da CEMIG sobre esse segmento. Nós também achamos o segmento de transmissão é um segmento extremamente importante, que traz retornos garantidos, como você colocou. Uma vez que você tem uma concessão de transmissão, você recebe uma receita conhecida como RAP, uma receita fixa, desde que você garanta a disponibilidade da rede por aquele período da concessão. Então, é muito comparado a RAP com uma receita de renda fixa, porque você tem uma previsibilidade maior. Voltando um pouquinho no passado, nós em 2013 renovamos toda a concessão nossa de transmissão das linhas que nós temos dentro do Estado de Minas Gerais e focamos muito no crescimento nesse segmento via Taesa, que é a nossa empresa privada, no qual a CEMIG tem uma participação relevante, inclusive fazemos parte do bloco de controle com a ISACT. Porém, com essas mudanças que ocorreram na CEMIG, nessa gestão, nessa atuação, a CEMIG voltou a querer investir 100% nesse segmento, inclusive participamos no leilão de dezembro de 2021 e esse ano de 2022. Não tivemos o sucesso de ser o vencedor dos lotes, os lotes novos de transmissão costumam ter um deságio muito grande e a CEMIG também, preservando o capital do investidor, não vamos investir a qualquer custo. Então, a gente tem um mínimo retorno garantido para o nosso investidor. Quando o deságio começa a ficar muito grande e você reduzir esse retorno, a CEMIG prefere não ser, enfim, retirar de pauta a sua proposta. Então, em dezembro, a gente chegou no Viva Voz com outra empresa e no final a gente abriu mão porque o retorno não seria o retorno que nós consideramos adequado para os nossos investidores. porém, em relação às linhas já existentes, existe uma outra forma de crescer, que é através de reforços e melhorias. É muito importante o reforço e melhoria porque não há uma competição, o seu walk de retorno é garantido, basta você ter o projeto aprovado na ANEL. Então, assim, nós temos aí um crescimento orgânico na faixa de 300 milhões por ano na transmissão em reforços e melhorias. Então, assim, e aí esses reforços e melhorias são por mais 30 anos, que é como se fosse uma nova concessão de um pequeno projeto. Então, assim, nós, sim, entendemos que é um segmento importante, sim, estamos participando dos leilões existentes, não vamos investir a qualquer custo, mas vamos continuar crescendo via reforços e melhorias dentro do Estado de Minas Gerais, que é onde nós conseguimos trazer um maior retorno para os nossos investidores e acionistas. Ótimo. Sobre Taesa, queria pegar esse ponto, Taesa, que eu acho que é a dúvida mais comum que vocês devem ouvir, deve chegar até vocês, porque nos últimos anos, a gente já viu algum tempo atrás a companhia comentar algo sobre a intenção em realizar um desinvestimento na Taesa, que é uma empresa puro sangue e transmissão, a Taesa, né? A tua, especificamente, transmissão. Vocês poderiam comentar algo sobre isso? Então, a Taesa, né? É uma empresa extremamente de sucesso, né? Nós somos muito felizes de ter uma participação relevante na Taesa, né? Ela é uma boa pagadora de dividendos, né? Todo mundo conhece a Taesa como uma excelente pagadora de dividendos. E nós estamos muito satisfeitos, né? Com essa participação, porém, ano... Em 2021, a CEMIG apresentou ao mercado, né? O seu novo planejamento estratégico como o programa de investimento da história da CEMIG. Então, é um programa que lá em 2021 de um investimento de 22 bilhões no Estado, seja em geração, transmissão e distribuição. E quando a gente olha a melhor alocação de recurso para a CEMIG, focando em trazer um melhor resultado para o seu negócio, faz sentido para eu poder também conseguir entregar esse programa de investimento, desinvestir na Taesa, né? Então, a alienação da Taesa é mais nesse sentido, João. De a gente fazer uma melhor alocação do recurso, visto o programa robusto de investimento que nós temos para crescer a CEMIG com foco maior em Minas Gerais, né? Então, a gente já anunciou que nós temos interesse. Não é um ativo fácil de vender, porque é um ativo que tem um valor de mercado extremamente importante. Então, o possível comprador, ele tem que ter um cheque maior para conseguir fazer essa aquisição. Mas quando a gente olha o nosso planejamento estratégico, o nosso programa de investimento robusto e uma forma de você entregar, alocar melhor o seu recurso para poder entregar esse programa de investimento, faz sentido nós alienarmos a nossa participação na Taesa. Ótimo. E aí, tocando no ponto de dividendos, que até já foi comentado, acaba que a CEMIG é reconhecida como uma ótima pagadora de dividendos também. Até quando a gente pega o Dividend Yield de 2021, a gente tem um Dividend Yield que ficou acima de 10%. Vocês poderiam comentar um pouco sobre qual é a política de dividendos atual da companhia e o que o investidor pode esperar da companhia em relação a dividendos? Tem grande parte da nossa base e gosta desse assunto? Então, o nosso dividendo, ele está garantido no estatuto, então é 50% do lucro contábil. Tem algumas empresas que fazem ajuste na base de apuração do dividendo, no caso da CEMIG não, é o lucro contábil. Mesmo que ali dentro do lucro contábil tenha algum efeito não caixa, alguma receita não caixa, mas a nossa base é o lucro contábil. E a gente tem um payout de 50% que a gente entende que é um payout atrativo, que tem um Yield importante, como você colocou, e que faz todo sentido a gente manter. Então, isso está garantido no nosso estatuto. Não há nenhuma intenção de mudar essa política de dividendos e a gente entende que ela é adequada para uma empresa, para um grupo consolidado igual a CEMIG manter desta forma. Então, nós entendemos que a maior parte dos investidores é uma forma de remunerar o seu investimento. É o dividendo, não só a evolução do preço da ação, mas o dividendo também tem uma parcela muito importante quando ele analisa uma empresa para tomar da decisão para alocar, comprar ou não, aquele papel. Ótimo. E para finalizar, a gente pensa aqui muito em longo prazo, sempre falamos em investimentos em longo prazo. O que o investidor da CEMIG pode esperar da companhia para os próximos 5 a 10 anos? Então, como eu falei para você, a gente está com o maior programa robusto de investimento da história da CEMIG. Então, o que ele pode esperar? Ele pode esperar a nossa atuação, continuar com o crescimento. Esse ano, nós já investimos até junho de 2022, um bilhão e meio, sendo a maior parte desse investimento no segmento de distribuição. Que ano que vem, nós vamos passar por um processo de revisão tarifária. Ou seja, esses investimentos que são feitos vão ser reconhecidos na nossa base de ativo e nós vamos ser remunerados por ele. vamos investir em renováveis, como eu já comentei, nós anunciamos duas fazendas solares que é Boa Esperança e Jusante. Estamos investindo em expansão, em reforços e melhorias da transmissão. Então, o que eles podem esperar da CEMIG? Uma empresa séria, comprometida, que tem um investimento robusto, que vai trazer maior retorno para os seus acionistas, com um dividendo mínimo garantido no seu estatuto. Com uma transformação digital, nós estamos investindo em tecnologias para poder, cada vez mais, sermos mais eficientes e trazer um maior retorno para todos os stakeholders que, de alguma forma, tem a CEMIG ali como fornecedora de alguma prestação de serviço ou algum retorno de investimento. Ótimo. Então, é isso. Queria agradecer à Carolina pela participação, presença e por toda a didática. Eu acho que ficou muito mais simples e deu para entender muito bem qual o caminho que a CEMIG tem traçado e que deve alcançar nos próximos anos. Convidar todos também a conhecerem o site da RI da CEMIG. Acho que é um local rico em material, tanto do setor elétrico quanto propriamente da companhia, especificamente da companhia. Queria deixar também aberto para a Carolina fazer suas considerações finais. Então, João, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Conte sempre com a gente para estar trazendo maior conhecimento para os seus seguidores. Não é um segmento simples, o setor de energia não é um segmento simples. A regulação, cada segmento tem uma regulação distinta e como a CEMIG é um grupo integrado, nós estamos aí em todos os segmentos, ou seja, a gente tem que entender cada um tem uma remuneração diferente, então é importante nós estarmos próximos aos investidores e no nosso site tem várias informações, apresentações, cadastre no nosso mailing para você receber toda a informação a tempo e a hora e use também o nosso endereço eletrônico para enviar dúvidas, para poder pedir esclarecimentos, alguma coisa que ainda é importante para que você se sinta confortável para investir na CEMIG e a gente pode observar aí a evolução do nosso valor de mercado, isso também é uma coisa muito importante, sabe, João? Nesse ano de 2022, nós alcançamos o maior valor nominal de mercado da história da CEMIG, então, isso é mostrando que o mercado está percebendo todo o dia a dia, as entregas, o comprometimento, as melhorias que têm ocorrido na CEMIG. a gente até brinca, né, que nós temos o propósito de ser a empresa estatal mais privada do Brasil e aí, contamos com o apoio de vocês para que a gente continue nessa trajetória de sucesso. Então, é isso, pessoal, muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!